olá pessoal bem vindo ao meu canal e vega eletrônica hoje estou com essa caixa n6 5 vai tacar fonte estourada vou mostrar pra vocês por baixo aí a gente consegue salvar essa caixa e fazer uma adaptações então pessoal para tirar aqui só desconecta aqui ó o amplificador esse pluguezinho daqui esse pluguezinho aqui vou tirar sua fonte aqui daqui não precisa desconectar não só deixar eu vou mostrar o preto da parte preta está estourado mostrar debaixo da fonte para vocês verem e aqui como vocês podem ver essa placa que ela possui duas fontes ela possui uma fonte aqui e outra fonte aqui uma fonte de maior potência implementar o amplificador que atenção é feita que por esta parte aqui da fonte e tem a outra fonte aqui que alimenta o processador leds que esta fonte aqui no caso pode me catar estourada estourou bem legal que a parte que vocês podem ver aí o que faz já tem cinco volts 12 negativo e 12 positivo então aqui o transistor entrou em curto estou aqui todos os resistores seizinho que está torrado então essa fonte é que não tem condições de conserto esse sei aqui eu não sei o valor também nem quero saber o que eu vou fazer aqui vou fazer uma adaptação vou colocar fontes separadas fonte de 5 volts e fonte de 12 volts para ver se o aparelho funciona depois que se dá o power lá ele vai comandar essa fonte aqui vai fazer essa outra fonte funcionar e vai alimentar o amplificador essa placa que no mercado livre está é bem carinha por volta de 400 reais se comprar uma placa dessa não tem certeza se a saída vai estar boa ou ruim você pode comprar e perder aqui no caso dessa que como ela tem uma fonte de 5 volts que a saída dela ela tem 5 volts que alimenta a placa de cima 12 volts negativo e 12 volts positivo que eu vou fazer vou cancelar aqui essa fonte tirar o transistor entrou em curto trânsito aquele achou também dá pra mostrar ele tá achado no meio ele achou essa fonte que estou então vou eliminar essa fonte que vou fazer aqui pessoal colocar uma fonte pegar a fonte de 12 volts essa fonte vou pegar essa fonte de 12 volts também um pouquinho mais forte vou colocar na linha do positivo vou pegar uma fonte de 5 volts e vou colocar na linha do 5 volts para quem se lembra essa plaquete que estava naquela caixa lennox o regulador lá de 5 volts isso aqui eu estava usando aqui para fazer um carregador de celular fonte de 5 volts então vou pegar aqui essas três fontes e vou colocar no lugar dessa fonte vamos fazer um teste ver se funciona a caixa então ficou assim aqui a fonte eu desliguei essa fonte que a está desligada que eu cortei alimentação que vem alimentação cortei aqui para não ter perigo peguei uma régua liguei as minhas três fontes a minha fonte de 5 volts está aqui minha fonte de 12 negativo e 12 positivo que a fonte de 5 volts eu sou dei que no diodo onde que sai os 5 volts que está os 5 volts ele vem pra cá então 5 volts aqui minha fonte de 12 volts está aqui pessoal a fonte de 12 volts coloquei um cobre aqui para não estragar o plug então peguei aqui a fonte de 12 volts e coloquei aqui na saída do diodo que faz os 12 volts e aqui os dois dias da fonte aqui eu faço o ciclo positivo então isso aqui é o positivo e este aqui o diodo ele passa o ciclo negativo então essa fonte é a negativa peguei a fonte positiva o negativo da fonte de 12 volts positivo soltei aqui no terra no zero volts e os 12 volts eu soltei aqui no positivo bem na saída do diodo e a fonte do negativo aí você tem que prestar bem atenção positivo da fonte do negativo que é o positivo você vai ligar no terra está ligado junto no terra é o positivo da fonte de 12 volts que vai o negativo e aqui o negativo e aqui o negativo a parte negativa da fonte ó fiozinho preto vai ligado os 12 volts negativo então tem que inverter aqui pessoal o positivo se liga certo negativo com positivo agora invertir o negativo você tem que inverter a fonte para dar os 12 volts negativos bom aqui nós temos aqui nós temos aqui tem um transistor eu tenho os 12 volts negativo e aqui neste outro transistor eu tenho os 12 volts positivo esses dois transistores aqui só vão liberar depois que ligar o aparelho de som depois que vem o on aqui o power esses dois transistores vai mandar aqui os 12 volts negativos 2 12 volts tanto negativo quanto positivo agora vou colocar ele lá no aparelho e vamos ver se o aparelho funciona no caso aqui da fonte também vou ligar aqui junto com a régua aí vai ligar tudo junto aqui eu já fiz as ligações coloquei uma cadeira coloquei tudo bonitinho aqui na extensão aqui está ligado a a caixa fio da caixa direto na tomada e aqui está minha extensão então tá aqui a fonte de 5 volts e as duas fontes de 12 volts tá aí ligadinho aqui tá bonitinho e aí será que funciona ou não funciona vamos lá ver 5 volts está ali funcionando aqui o stand bar já está aceso não estava aceso não ligava nada antes agora vamos ligar aí ó ligou bonitinho pendrive já havia testado antes pendrive aqui já está tocando bonitinho linda vou achar aqui medir aqui as tensões para vocês verem aqui é de 5 volts aqui no diodão ó tá dando aí 5 volts não tá caindo nem nada aqui no diodinho e saída dos 12 volts tá aí a fonte de 12 volts e é aqui nessa bobininha tá os 12 volts negativo ó liga alimenta circuitinho bonitinho aqui a nossa fonte aumentar aqui para saber esse resistor aqui a fonte aí 39 volts então tá aí funcionando a caixa aí pessoal 3 fontes aí substituindo esta fonte então você vai gastar aí no máximo 15 reais mercado livre tem várias fontes aí 12 volts 2 amperes 15, 15 reais mais 15 reais você vai gastar 50 reais aí de fonte para fazer o aparelho funcionar em vez dos 400 reais desta placa aqui agora vou a juntar aqui as duas fontes vou fazer outra ligação pegar a plaquetinha deixar aqui fixado aqui dentro ligar aqui as duas tomadas juntas juntas com a entrada de energia e vou deixar aí dentro já funcionando o aparelho perfeito e já porque eu vejo uma proteína uma proteína é e ó e joyinha chuckles Vou montar ela no lugar Eita aí pessoal, já coloquei aqui as fontes Eu tirei da caixinha para dar uma refrigiação melhor E já que tem o nosso colherzinho aqui Aí ventila melhor para não ficar fechada dentro da caixinha Aqui está a fonte de 12 volts Aqui é a fonte de 12 volts negativo E aqui a minha fonte de 5 volts Interliguei o AC Todas elas eu interliguei aqui junto Liguei aqui, soldei aqui embaixo do AC da placa Os 5 volts alimenta aqui O nosso diodão aqui, o mais grosso Aí os 5.2 volts Aqui nesse diodão aqui os nossos 12 volts E aqui a nossa fonte 12 volts negativo 12 volts negativos Aqui o positivo dessa fonte é ligado no terra da caixa E aqui o negativo dessa fonte Ele é ligado no negativo lá do capacitor Então por isso que fica negativo Ela é ligada invertida Aqui o positivo fica no terra E aqui onde o negativo dessa fica com 12 volts negativos Então é o negativo e o positivo dessa ligado juntas Aí dá uma fonte simétrica de 12 mais 12 volts Como vocês podem ver Ela está tocando, está funcionando normal Agora aqui eu vou fazer um furinho aqui Dois furinhos Vou colocar uma fitinha aqui para fixar as placas Vou colocá-las em pé Caso entre água aqui Deixá-las na vertical para não molhar a placa Essa aqui também eu vou deixar na vertical Agora a questão aqui 110 e 220 Eu posso fazer 220 Essa chave Aqui tem um fio aqui Que ela vai lá para uma chave Essa chave ela só é Para esta fonte aqui De 300 volts Ela tem um duplicador aqui Através desses dois capacitores Ela dobra a tensão para 320 volts Se colocar em 220 É só mudar a chavinha lá para 220 E essas fontes aqui Elas são automáticas Então pode ser para 110 Ou para 220 Que não vai alterar nada Elas vão funcionar normal Aí a única coisa que vai alterar é a chavinha Tem ali atrás Seletora de tensão Para mudar aqui a fonte de maior potência Que é essa fonte aqui Esses dois transitores Esse transformador E esses quatro diodos Que faz a fonte de 40 e 40 negativo Para alimentar aí a saída Digital do circuito Saída digital dele Aqui as temperaturas aqui Está normal Até que está Já deixei aqui um tempinho Não está aquecendo O negativo também não aquece 5 volts aqui Também está Temperatura normal Está bem morninho aqui Mas normal Não está aquecendo nada Outra questão aqui Esse diodinho aqui É o último É uma fonte separada Para o cooler Para o ventilador Esse diodinho aqui Ele vem para este Transista Esse transistor aqui Ele liga O cooler O ventilador Se por acaso Você for fazer uma adaptação Dessa igual eu fiz Você joga aqui os 12 volts Para este diodo aqui Você jampeia aqui É só pegar aqui os 12 volts Jampear aqui Tira este diodo fora E joga aqui os 12 volts Esses 12 volts Vai alimentar O ventilador A única diferença Que tem Que essa aqui tem Uma fontezinha a mais Mas você pode ligar os 12 volts Direto para cá Eu já aprendi As plaquetinhas Com a fitinha Bem firminha Fica até com Ledinha Para enfeitar A nossa plaquetinha De 5 volts Também prendi Com a fitinha Aqui outra coisa Pessoal Também tentei Colocar Transformador De 12 mais 12 Fiz uma fonte Aqui Coloquei Esse 12 mais 12 Mas não funcionou Ficou roncando Demais Eu já desliguei Nem testei Para saber Já liguei Roncou Já desliguei Então não Não dá certo Ali o 12 12 e 12 Não dá certo Com o transformador Só com a fonte Mesmo Que ela é bem Estabilizada Ela não cai E é bem Filtrada Fonte com o transformador Já é menos Filtrada E aqui O transformadorzinho Vocês podem ver Eu tirei fora Quem sabe Eu vou fazer Uma experiência Com ele E o ótico Também Tirei fora Aproveitar o ótico Bem aqui Não precisei Gastar 400 reais Na fonte Economizei Apesar Que é só Uma parte Da fonte Uma partezinha Da fonte Que estraga E já Tem que trocar A fonte Inteira Mas fazendo Essa adaptação Já consegue Economizar No serviço Não joga A placa Fora Não joga Lixo Fora Aí Essas fontes Hoje em dia É bem fácil Você encontrar Fontes de 12 volts Você pode Comprar 2 ampettes A de 5 volts Pode ser De 1 ampere Qualquer loja De eletrônicos Você encontra Uma fonte De 12 volts Aí facilita Bem o serviço Porque aqui Eu estou gravando Se você já tiver As fontes Perto da sua casa Ou Na sua casa Mesmo Aqui eu já tinha Essas fontes Aqui na minha Caixa De fontes Eu já tinha Mas se fosse comprar Eu ia ali no centro Compraria Já resolveria O problema Rapidinho Aí o cliente Já fica satisfeito Já entrega Rapidinho O serviço Fica um serviço Legal Não ficou Bem caprichado Mas Ficou funcionando Ficou legal E Deu para economizar Uma grana E Uma parte só Que estraga Da placa O resto Tudo normal Dá até dó Por causa De uma parte Estourada Desfazer De toda A fonte Então tá aí Reaproveitando Aí Reaproveitando Aí os Componentes Reaproveitando A placa Então é isso aí Pessoal Caixa Funcionando Direitinho Vídeo aí Bem interessante Que dá para aprender Bastante coisa E fazer As adaptações Se você gostou Deixe o seu Joinha No meu vídeo Se inscreve No meu canal Para você receber Mais dicas De eletrônica Valeu Obrigado Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri